Em 11 de junho de 1865, o Brasil escrevia nas páginas de sua história uma das suas mais gloriosas passagens. A Batalha Naval do Riachuelo. Esse evento decisivo foi marcado pela bravura de aguerridos marinheiros, que incentivados pelos célebres sinais do Almirante Barroso, superaram a diversidade de toda a ordem. Muitos deixaram suas vidas em combate. O Brasil espera que cada um cumpra seu dever. Sustentar o fogo, que a vitória é nossa. A atuação heróica de seus combatentes deixou um legado de lições de determinação, honra, coragem e patriotismo. Hoje, com a mesma dedicação, a Marinha do Brasil segue em prontidão para enfrentar qualquer batalha, seja qual for o inimigo. 11 de junho, data magna da Marinha. Dia para reverenciarmos os heróis de ontem e de hoje. Os heróis de sempre. A atuação heróis de ontem e de hoje. A atuação heróis de ontem e de hoje. A atuação heróis de ontem e de hoje.